Pequena vantagem de jogar em casa, mas o Parma é uma equipe experiente. Temos os campeões desde 1990, Lázio, Vicenza, Fiorentina, em ordem decrescente, Juventus, Sampdoria, Torino, que deve subir para a Série A na próxima temporada, Parma, Roma e Juventus, em 1990. Com o Milan na segunda posição, chegou como finalista e perdeu. É o Juventus da equipe que mais conquistou essa Copa da Itália, ganhou nove vezes a Copa da Itália, o Parma conquistou uma vez. Nessa Copa da Itália, a Fiorentina ganhou cinco vezes. E ali em vitória, o Tchek Gori, o presidente da Fiorentina, aparece muito bem disposto, otimista para a partida. Dinosofre também aparecendo ali, para acompanhar essa partida ao vivo, Fiorentina e Parma. Excelente público, Flávio, apesar da televisão estar transmitindo ao vivo para toda a Itália. Exatamente. Fiorentina aqui, tanto liderou por várias rodadas o campeonato italiano, depois caiu de produção, depois a contusão do Batistuta, problema com Edmuno. Olha, Juventus ganhou nove vezes essa Copa da Itália. A Fiorentina aparecendo com cinco vezes, o Milan com quatro vezes. E há seis equipes com um título na Copa Itália. O Lázio, que foi o último vencedor, tem dois títulos na Copa Itália. Lázio que está na liderança do campeonato italiano, com o Milan logo atrás. Você vê ali, bandeira do Brasil, aparecendo na arquibancada do estádio Artemio Frank. O Edmundo teve uma grande atuação no último domingo. Jogando pela equipe da Fiorentina, contra o Perú, o Edmundo marcou dois gols. E promete chegar ao Vasco no dia 24 de maio. Parma foi campeão em 1992. A terceira vez que aparece numa final desde 1980. A Fiorentina tem cinco títulos da Copa da Itália. Em 1996 foi a última vez. Aparecendo aí Fiorentina e Parma. Já vão pisando no gramado as duas equipes. Daqui a pouquinho vão jogar. Fiorentina e Parma decidindo a Copa da Itália. E o Parma que tem uma semana agitada. Já que no sábado enfrenta a equipe do Inter de Milão. Isso pelo campeonato italiano. E na próxima semana decide a Copa da UEFA. Contra o Olympique de Marseille. Portanto aí o Parma. Treinado por Alberto Malezano. E vem realizando uma grande temporada. Aí aparece Edmundo. E aparece Gabriel Batistuta na finalização. Na partida anterior. Gabriel Batistuta que tem 20 gols pela Série A. E 25 gols no total de competições este ano. Veja a escalação da equipe da Fiorentina. Presença de Francesco. Todo na meta. Padalino. Falcone. Thomas Repkamp. Heinrich. Torricelli. Sandro Cois. Rui Costa. Amoroso. No ataque. Edmundo. E Gabriel Batistuta. Escalação da equipe da Fiorentina. Oferecimento do cartão Visa. Técnico da Fiorentina. Giovanni Trapattoni. Ele que jogou duas vezes. Essa Copa da Itália. Isso treinando a equipe dos Juventus. Outro jogador que nós devemos observar bem hoje. Um jogador que marca muitos gols. Hernan Crespo. Argentino do Parma. Aliás ele tem 16 gols pela Série A. E tem 25 gols no total de competições este ano. Tem mais do que Batistuta. O Parma sai jogando com Buffon. Turran. Sensini. Cannavalo. Mário Stanit. Diego Fuser. Bogossian. Vanoli. Verão. No ataque. Chiesa. E Crespo. Escalação da equipe do Parma. Também oferecimento do cartão Visa. E o técnico do Parma. É Alberto Malesani. Ele que dirigiu a equipe da Fiorentina. Na temporada passada. Quando a Fiorentina ficou. Na quinta posição. No último campeonato italiano. No apito. Hoje. Stefano Braski. Ele que nasceu. Em Florença. E tem 41 anos. Você vê a expectativa do torcedor. Para o início dessa partida. Temperatura de 18 graus. O gramado. Em boa condição. Para a prática. do futebol. Aí o goleiro todo. Da equipe da Fiorentina. A redonda vai rolar. Aí você confere o trio. Para esse jogo de hoje. E ali o Braski. Conferindo os últimos detalhes. Vai autorizar o início de Fiorentina. E Parma. Que joga de amarelo. Na bola ali. Edmundo. E o bate-gol. Vamos para o início dessa partida. Fiorentina e Parma. Olha aí. Já a primeira falta acontecendo. E favorece. A equipe do Parma. Werneck aí. Duas grandes equipes. A expectativa de uma grande partida. Exatamente Flávio. Você falava que o Stefano Braski. O juíza da cidade de Florença. O que é uma vantagem. Teoricamente. Para a Fiorentina. Em compensação. O técnico do Parma. Alberto Malesani. Conhece como ninguém. A Fiorentina. Já que foi o seu treinador. Na última temporada. Olha aí o Edmundo. Agora o Edmundo. Passou o Torriti ali. Tentava a jogada ali. Com o Batistuda. Recuperação da equipe do Parma. Tentativa pelo meio com o Crespo. A bola não chegou nele. Torriti ali. Padalino. Para o Rui Costa. Edmundo. Começou com vontade o Edmundo. Colocou na frente. É o bate-go. Dois da marcação. Fez o giro. Caiu o Batistuda. Não ouvi nada. Leitura. Sai chocando a equipe do Parma. O Líbero Sensini da equipe do Parma apareceu muito bem para desarmar o seu conterrâneo Gabriel Batistuda. E aí nós temos o banco da equipe da Fiorentina. Firicano, Bídica, Fittini, Espósito, Oliveira. Poderá entrar Robiatti. E nós temos Maredini como goleiro. Agora o banco do Parma com o Nista como goleiro. Mússia, Polone, Fiore e Balbo. A última hora foi retirado Orlandini do banco do Parma. Esse é o Badalino. Ajetou ali o Batistuda, o Edmundo. É para o Rui Costa. Recruzamento no segundo pau. Olha a chance para a batida. A bola vai para fora. Um bom lance da equipe da Fiorentina foi o Hemet que finalizou. É, não finalizou muito bem não, né? Poderia talvez ter dominado a bola. Preferiu um voleio. A bola sai bem longe. Cruzou toda a linha do gol. Bateu o bufão. Olha aí a presença do Cannavaro. Zagueiro da equipe do Parma. Toca do Bogocinho. Verão. Bogocinho. Que lance ali do Crespo, hein? Olha a batida vem de longe. E a tranquilidade ali para o goleiro, o Francesco Todo. O tentativo ali foi do Diego Fusero. É interessante, inclusive, lembrar que o Francesco Todo e Gianluigi Buffon são rivais na conquista de uma vaga na seleção italiana. O titular é o Angelo Peruzzi. O todo que tem 27 anos, o Buffon, 21 anos. Uma coisa até estranha ali, Alberto Malesani usando um terno hoje. Mas, em geral, ele está de uniforme, assim, de roupa de jogging. Torre Tchali. Esse é o Batista Uta. Ainda a equipe da Fiorentina, a presença ali do Cannavaro recuperando para o Parma. Toca errada ali do Fusero. Bola de graça para a equipe da Fiorentina. Edmundo. O Icosta. Bola tocou ali no Quiesa. Chegou ali vendo agora o Padalino. Arremesso que favorece a equipe visitante. A equipe do Parma. Cobrança aí do Vanoli. Último toque foi do jogador da Fiorentina, hein? Mais um Manuel que favorece o Parma. Vanoli. Para o Verão. Vanoli. Escapou do Torre Tchali. Chegou por baixo ali o Sandro Cois. Giovanni Trapatoni sempre muito agitado. Vamos lembrar que a equipe do Parma tem dois desfocos importantes. Pena Rivo e Dino Bádio. Olha o Parma chegando, hein? Tentativo ali pelo meio. Já recuperação da equipe da Fiorentina. O Icosta. Trabalha bem a jogada ali pelo setor esquerdo. Dormiu no lance ali o português. O Icosta. Fuzero. Toque errado, hein? Matou ali o Vanoli. Edmundo. Tentava ali o bate-gol. Vai atrás o Edmundo. Na brega ali com o Vanoli. E a bola é da Fiorentina, hein? Fica arreitado aí o Vanoli. Cobrasão de Fegana para o jogador. O Torre Tchali. E o Parma queriam empurrar o meio de mundo. A bola saiu ali, hein? E apenas o tiro de meta que favorece a equipe do Parma. É o Buffon. 1,88m. Jovem goleiro da equipe do Parma tem apenas 21 anos. Eu gosto muito de Buffon. É um jogador, um goleiro que tem muita autoridade. Ele se impõe dentro de sua área. E o Francesco todo também é um bom goleiro. Francesco todo, inclusive, mais alto do que o Buffon. Com 1,96m de altura. Esse é o Chiesa. Dois a marcação. Verão. Cruzamento é para o Crespo. Toca de cabeça. Aleveia a zaga da Fiorentina ali. Correta. Canavaro recuperando para a equipe do Parma. Bom lance. Deu de graça. Em cima ali do Amoroso. Esse é o Torre Tchali. Lançamento ali para o Batistuta. Vem o Turran. E agora o Buffon. Toque errado do Buffon. Arremesso que favorece a equipe da Fiorentina. Tem pressa ali o Edmundo. Cois. Torre Tchali. Cois. Deu de graça. Em cima do Fuzé. Recuperação da equipe da Fiorentina. Edmundo. Torre Tchali. Vem pelo alto, hein? Olha o batigo. Chega ali o Turran. Está valendo. Heinrich. Levanta a cabeça bem. Cruzamento é perigoso. O Buffon é dele. Olha aí. Mais uma vez para você. O lance. Do ataque da equipe da Fiorentina. É. O lance era para o Gabriel Batistuta. Lilian Turran conseguiu cortar de cabeça. Depois tocou na bola com o braço. Sem querer. E a bola foi ao Raio. O índice que cruzou mal. Gabriel Batistuta ficou irritado. Olha aí. A chegada do Bogocinha. E a falta aconteceu. Alain Bogocinha. O francês campeão do mundo. Censine. Subiu o Crespo. Vê se eu for zero. O apoio agora é de Turran. Crespo. Turran. Fuzé. Pedi ali pelo meio o Bogocinha. É o Turran. Agora sim o Bogocinha. Tem espaço, hein? Turran. Fuzé. Fuzé. Vai tocando a equipe do Parma. É o Verón. Com espaço, hein? Colocou na frente. Chegou ali vendo ali o Torricelli. Agora é o Turran. E começa a equipe do Parma com o Censine. Olha o Turran. Jogando mais atrás agora com o Buffon. Subiu ali o Henrique. Toque do Amoroso. Rui Costa. Pediu o Edmundo. Aí o Edmundo. Bola não passou para o Rui Costa. Contra o golpe da equipe do Parma. Olha o Crespo. Chegou bem ali o Thomas Rápica. Flávio, eu acho que o Edmundo está muito recuado. Com isso o Gabriel Batistuta fica completamente isolado no ataque da Fiorentina. A Fiorentina está um pouquinho melhor, um pouco mais de presença. Mas na realidade não há ainda assim... Não houve nenhuma oportunidade maior para nenhuma das duas equipes. Foi zero. Bogocinho. Foi zero. Andou ali para o Kiesa. Para o Edmundo. Perdeu o Edmundo. Tem mais Parma. Bola tocou ali no Heinrich. Amoroso. Leu para o Parma. É o Verão. Na batida pegou o Frantisco todo. É, o Chanto não saiu tão forte, né, Werner? É, não saiu muito forte. Ele bate muito bem. Foi o Sebastião Verão. Ele bate com muita força dessa vez. Não pegou bem. Mas é uma característica dele. Daquela zona ali, ele sempre chega para bater. O Ferantina tem que ficar atento a essa jogada do Parma. Valeu o Edmundo, hein? Pelo meio. Batistuta. Chegou o Turan. É, o Edmundo estava tentando acionar o Heinrich, que está apoiando muito ali pela esquerda. Mas a bola acabou com... Bom, acabou a batistuta. Mesmo quando a bola não é dele, ele vai na bola como se fosse dele. Acabou atrapalhando o ataque. Tentativa pelo meio. Batida. Pegou o Bufon. Parou ali a zaga do Parma, hein? Chegou sozinho ali o Batigul. Campeonato Espanhol-Real Sociedade-Real Madrid. Sábado. Aqui pela IASP. Transmissão começando às seis horas da tarde, horário de Brasília. Flávio, eu fiquei com a impressão que o Gabriel Batistuta é a pessoa que estava impedido, porque ele não finalizou com convicção. Era para marcar esse gol. Que chance perdeu ali o Batigul. Verão. Olha o Vanoli, hein? Chegou ali o Torricciani. Recuperação para a equipe da Fiorentina. Experto no lance, hein? O Torricciani. Experiente, 29 anos. Você vê aí o lance do Batistuta. É, Batistuta estava em condição legal, mas acho que ele hesitou um pouco. Foi uma bola enfiada pelo meio da defesa do Parma. E a defesa do Parma errou parando, querendo deixar Batistuta em impedimento. Vanoli. Toca ali do Stannic. Agora Turan. Foi zero. Stannic. Marcação ali do Heinrich. Mais um breque. Ainda é ele. Tentativo do cruzamento, pegou no Heinrich. Ficou na marcação ali o Stannic. Verão. Olha o Crespo, hein? A bola não chegou nele. Olha, aos poucos o Parma vai crescendo. Eu acho que há um espaço muito grande entre o Batistuta e o Edmundo no ataque da Fiorentina. O Edmundo está pela direita e recuado. E o Heinrich está apoiando pela esquerda, mas também fica muito longe do Batistuta. Chegamos a marca de 13 minutos. Neste primeiro tempo, decisão da Copa da Itália, que você curte ao vivo aqui pela ESPN Internacional. Fiorentina e Parma vão empatando 0x0. No jogo de ida, tivemos um empate 1x1. E o Parma joga de amarelo. Pra você que chegou agora. Kiesa. Ainda é ele. Agora a presença do Fuzera. Sensini. Bogocinha. O apoio de Carnavaro. Verão. Carnavaro. Deu errado, hein? Toque do Amoruso. Oi, Castel. Tenta chegar aqui para a Fiorentina. Acabou se complicando tudo ali o Padalino. Com a marcação do Vanoli. Vemos ali o Trapatune. Técnico da equipe da Fiorentina. Da cobrança de Torriti ali. Cois. Batistuta. Fez a falta ali, hein? Fez a falta, Gabriel Batistuta. Estava ali em cima do lance. Luciano Braski. E deu a falta do atacante. Da Fiorentina. Bom gostinho, ó. Verão. Dormiu o Vanoli, hein? Torriti ali. Está valendo. Edmundo. É para cima do Turran. Dois a marcação. Ainda o Edmundo. Colocou na frente. A batida, viu? Desvio. É esse que eu tenho. Uma boa jogada de Edmundo pela primeira vez entrando por aquele setor. Marcado por Lilian Turran, que aliás é um zagueiro muito difícil de ser batido. Veja como o Lilian Turran conseguiu chegar ainda para botar essa bola para a corner. Parecia que ele já estava batido pelo Edmundo, mas ele tem uma recuperação muito boa. É a cobrança de Edmundo. Amoroso. Olha a batida de longe. A bola vai para fora. Assustando ali o Buffon. Bolança agora do Rui Costa na jogada com Edmundo. Você revê para um outro ângulo. É Rui Costa pela equipe da Fiorentina e Juan Sebastião Verão pela equipe do Parma. Tem características diferentes. Eu acho o Rui Costa mais técnico. O Juan Sebastião Verão é mais um lutador. Mas os dois sabem bater muito bem na bola. E também aí com uma pequena diferença. O Juan Sebastião Verão em geral com mais força e o Rui Costa com o Efeito. Amoroso. Acabou perdendo. Verão. Vai atrás ali o Crespo. Não deu para ele. A presença agora é do Francesco Todo. Todo na sua sexta temporada jogando pela equipe da Fiorentina. E ele era o goleiro titular da Fiorentina em 1996. Quando a Fiorentina levantou um de seus títulos da Copa Itália. Chegou bem ali por baixo o Torriti ali na bola. Agora o Canavaro. Verão. Toca de cabeça do Padalino. Cois. Bom lance, hein? Escapou do Verão. Torriti ali. Tentativa aí do Rui Costa com o Fábio Canavaro. Tem falta. Tem falta do Rui Costa, claramente. Agora o Elimundo está começando a entrar pelo meio do ataque da Fiorentina. Eu acho que aí dá mais resultado. O Diavo vai entrar para a Tônio. É um técnico muito cauteloso. Ele, de uma certa forma, está contando aí com um resultado de 0 a 0. O que classificaria, classificaria. Que daria o título à equipe da Fiorentina. Vanolli. Olha o Chiesa, hein? Dando tempo para ele. Cois. Chegou ali o Verão. Olha a batida de longe. Que paulada. O Chiesa ali chegou para a finalização. Um susto para o Francesco Todo. Olha aí, mais uma vez. Para você. É, o Henrico Chiesa fica pedindo ali a marcação do escanteio. Acaba discutindo com o juiz Stefano Brasco. O Parma tem dois jogadores que batem muito bem na bola. O Henrico Chiesa e o Juan Sebastião Verón. A Fiorentina tem que tomar cuidado com as jogadas com esses dois. Tem mais Parma. Chiesa. Último toque foi do atacante do Parma. Padalino. Torriti ali. Padalino. Ele viu ali o Falcone. Foi zero. Agora a presença do Turan. Foi zero. O Alonso chegou ali no Crespo. Stanit. Turan. Stanit. Turan. Para o Verão. Para o Verão. Chega ali vendo ali a zaga da equipe da Fiorentina. Veja onde está o Buffon. Felanitina nessa temporada. Estou ganhando em casa. Dezessete vitórias. Quatro empates. Nenhuma derrota. Tem. Quiesa. Chegou em cima do Rui Costa. Olha o Verão. Vem pelo alto. Crespo. Ele vai atrás. Opa. Chegou empurrando ali o atacante do Parma. Fica reclamando. Chegou claramente empurrando. Não tem nada que reclamar. Senão acaba ganhando um cartãozinho. Stefano Braski procurando manter a autoridade. Tudo bem. Acabam se cumprimentando. Mas houve a falta. Olha lá. O que ele fez com o Réptica. Campeonato Italiano. Inter de Milão e Parma. Sábado ao vivo para você. E Flávio. É interessante lembrar que o vencedor da partida hoje. Vai para a nova Copa da UEFA. Na próxima temporada. Porque vai ser extinta a Recopa. Teremos uma Copa da UEFA de dimensões maiores. E como o Parma e a Fiorentina. Tem ainda chance de entrarem na Liga dos Campeões da UEFA. Porque vão entrar quatro equipes italianas. Talvez tenhamos um playoff. Entre o Inter de Milão e o Bolonha. Eles que ficaram nas semifinais da Copa da Itália. Nesta temporada. Disputando então uma vaga para a nova Copa da UEFA. Sentiu ali o Heinrich, hein? No lance com o Mário Stannett. A gente revê a jogada. Eu acho que o Mário Stannett escorrega. Acaba atingindo o Heinrich. Prende as pernas do Heinrich. Parece que o Heinrich já vai se recuperando. Ele que tem dois gols da Série A. Apoia muito o Heinrich. Mas é um jogador que não sabe finalizar muito bem. E jogador do Borussia Dortmund. Na Alemanha. E jogador da seleção da Alemanha. Exatamente. O que acontece é isso. Ele prende as pernas do Heinrich por trás. Mas não houve maldade por parte do croata Mário Stannett. Que é um jogador muito forte. Um bom jogador e também muito forte. Oi, Costa. Ela chacei pra batida. A bola vai à direita na meta de Buffon. E aí foi o Heinrich, hein? Já é recuperado. É, está completamente recuperado. A bola sai à direita de Jean-Louis de Buffon. Passou perto, hein? Estamos aí na marca de 21. Nesse primeiro tempo, ninguém mexeu. Fianetina, zero. Parma, também zero. Resultado que vai dando título pela equipe da Fianetina. Nessa Copa da Itália. Reclamação ali do amoroso. A chagra do verão. É, o Stefano Braski tem que impor a sua autoridade. Eu acho que está na hora de ele dar um cartãozinho. Ele que é juiz da Série A desde 1992. E tem a reputação de deixar o jogo correr. Ele não pode fazer isso hoje. E aí que ele manda aí o capitão. O Batista, que nem uma falta. Ele que é artilheiro do Campeonato Italiano com 20 gols. Amoroso. Vice-artilheiro com 17 gols. É, e o Batista ficou parado praticamente um mês nesta temporada. Mesmo assim, está com uma boa vantagem na artilharia. Turran. O lançamento foi muito forte. E saiu torto. Comprocedo o jogador Heinrich. Sensini. Agora Fuzer. Bola na fogueira, hein. Cannavaro com Turran. Agora Buffon. Teve que aliviar o Buffon, hein. Torriti ali. É o Turran. Fuzer. Stanic. Verão. Vai mudar o jogo. Lançamento pela esquerda. Tentativa do Vanone. Apenas tiro de meta que favorece a equipe da Fiorentina. Tem o banco da Fiorentina. Giovanni Trapattoni é um dos técnicos mais vitoriosos na Europa. Tem a impressão que apenas o Jock Stein e o Alex Ferguson, ambos escoceses, têm mais títulos do que ele. E o Trapattoni é sempre um técnico muito falador. Caído ali o Edmundo. Tudo bem com ele, hein. Turran. Quase 25 nesse primeiro tempo. 0 a 0 até aqui. Fiorentina e Parma. Toca ali do Turran. De graça. Para a equipe da Fiorentina. Valeu se ele não ganhou nenhum troféu e Trapattoni poderá ganhar hoje o seu vigésimo primeiro. Eu falei no Jock Stein. Ele teve um total na sua carreira de 26 troféus. Já morreu. E Alex Ferguson, que está vivo. 22 troféus. Valeu Edmundo. Bom lance, hein. Oi, Costa. É para o Edmundo. Ainda ele. Marcação no Turran. Pediu Torricelli. Edmundo. No lance inimigo dá uma batida. Pegou no Turran. É muito difícil você passar pelo Turran. Para mim, um dos melhores zagueiros do mundo no momento. Fez agora da equipe do Parma com o Verão. Olha a batida. Francesco Tondo. No tapinha, hein. A boa presença ali do Chiesa, mais uma vez, arriscando. É, eu já falei no Henrique Chiesa. Ele bate muito bem de fora da área. E bate com curva. E bate com o pé direito e também com o pé esquerdo, não é verdade? É, é um jogador muito perigoso. É do Chiesa. Ele viu ali o Torricelli. Edmundo. Escapou do Verão. Não é para o Edmundo. Tem falta em cima dele. É, pintou amarelo, hein. É o Verão. Ele estava ali na jogada com o Edmundo. É, estava na hora do Stefano Braski dar um cartãozinho. É, mereceu, segurou e puxou o Edmundo por trás. Estava no Braski, estava bem em cima. Não poderia deixar de ter dado esse cartão. Portanto, o cartão amarelo para o Juan Verão. Comprasão de Padalim. Toca de cabeça ali do Turran. Tentou evitar o arremesso. Conseguiu. Olha o Verão. Chiesa. Fuzera. Quasei 27. Neste primeiro tempo. Fuzera. Vanoli. Bom gostinho. Verão. Chegou ali o Padalino. Rui Costa. É no Rui Costa, hein. Dois a marcação. Chegou bem ali o Vanoli. É aí mesmo que favorece o time na casa. Vanoli hoje substituindo o Benarrivo, que está machucado. Alberto Balenciani bem vestido hoje, excepcionalmente. E vamos lembrar outra vez que no meio do campo do Parma está ausente de nobade. Está suspenso para esta final. Cois. É no Sandro Cois. Vai pelo alto, toca de cabeça. Vai atrás do Heinrich. Não deu para ele. Subiu ali o Padalino. É o Padalino líbero da equipe da Fiorentina. E quem está jogando hoje no lugar do Dinobadio, na equipe do Parma, é o Alain Bogossian, o francês. Mas ele não tem a capacidade que tem o Dinobadio, que é um jogador que corre muito o campo todo, tem muita garra e também chuta bem. Era outra arma importante para o Parma hoje. Era a finalização do Dinobadio. Vanoli. Em cima ali do Padalino. Vai atrás ali o Francisco Touldo. E é dele. Vamos agora um resumo Kodak dessa partida. O cartão amarelo para o jogador Verão. Da equipe do Parma. Kodak, fotografe e vai além. Toca ali foi do Falcone. Bateu o Vanoli. Passou da bola. Oi Costa. Recuperação de Vanoli. Cannavaro. Pegou muito mal ali o Fábio Cannavaro. Olha, eu acho que as duas equipes estão muito cautelosas. A Fiorentina não me surpreende, porque este é o estilo do Giovanni Trapattoni que vocês veem na tela. O Parma, claro, é o time que tem que se soltar um pouquinho mais, porque se a partida chegar ao resultado com 0x0, a Fiorentina vai se classificar pela regra do gol marcado no campo do aniversário. Tem falta ali, hein? E a falta foi do Verão. Não gostou da marcação aí do árbitro. O Braski. Cois. Na época. Tentou ajeitar ali o Batistuta, deu de graça. Fuzera. Pediu o Verão. O taquete de primeira. Recuperação da zaga da equipe da Fiorentina. Cannavaro, hein? Atento no lance. Chiesa. A falta aconteceu ali na chegada do Falcone, em cima do Chiesa. Chegamos à marca ali, 30 minutos. Neste primeiro tempo, ninguém mexeu. Verão. A Fiorentina, 0x0, Parma, também 0x0. Turran. Ali veio ali o Padalino. Torricelli. Lancedura ali com o Vanone. Torricelli. A falta foi do Torricelli. Olha só. Chegou rasgando. Torricelli, que apoia pela direita. No meio do campo da Fiorentina. E a cobrança é de Verão. Preocupação ali no fundo do Francesco Tundo. Dois homens na barreira. É o Verão. Pé direito. Tundo é dele. Chegou bem na bola ali o Francesco Tundo. A boa finalização do Verão. Ele vai para a cobrança do escanteio. Olha aí. Cinco finalizações para cada lado até o momento. Bateu o Verão. Fechado na travessão. Houve um desvio. Vem do Parma. Um encruzamento pelo alto o Francesco Tundo. E lance aí, Werneck. É, aos poucos o Parma vai chegando. Um pequeno predomínio já a esta altura. Vamos ver a repetição do lance. Vamos ver agora aí na repetição por esse ângulo. a gente pode ver melhor o que acabou acontecendo. O Batistuta ali. É, eu acho que foi o Batistuta que é marcando contra. Ele marca tantos gols que até contra ele faz. deu sorte ali. Deu sorte ali. O todo. Torricelli. Edmundo. Amoroso. Torricelli. Ela tocou ali no Bogossian. Campeonato Italiano. Juventus e Milan. Ao vivo pra você. Neste domingo. Jogo importante. Milan está na segunda posição do Campeonato Italiano. Um ponto atrás do Lazio que lidera. Padalino. 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 Luiz Tanete. Esse é o Repka. Chegando mais atrás com o Padalino. Apertou ali o Crespo. Turran. Fuzero. Vai bater, hein? Chiesa. Agora assim, chance para a batida. Pegou o Francisco. Tudo. Foi ali o Diego Fuzero que chegou. Finalizando com o pé direito. Bom, embora o artilheiro do Campeonato Italiano seja o Gabriel Batistuta, eu acho que o time do Parma tem mais jogadores que sabem chutar de longe. Fuzero é outro que chuta bem de longe. Pena hoje para o Parma a ausência do Dino Badi. Turran. Sai jogando a equipe do Parma. Olha aí o Turran. Ele jogador da equipe do Mônaco. E quem deve estar voltando a equipe do Mônaco é o Sonny Anderson. Atacante da equipe do Barcelona. Chiesa. Verão. Muito forte. Procurando levantar a bola dentro da área para o Hernan Crespo que aliás está apagado na partida. Muito bem marcado pelo Tomas Rébica com o Padalino na sobra. Este aí o Giovanni Trapatuni técnico da equipe da Fiorentina. Quase 35 neste primeiro tempo. Toca do Kiesa. For zero. Bogossian. O passe foi muito forte. Deu ali para o Paulo Vanoli. É muito forte e ele pegou o Vanoli pelas costas. o Vanoli que jogava na equipe do Verona. Verão. For zero. Kiesa. Stanic. Kiesa. Olha for zero. Marcação ali. Domoroso. Recuperação do Heinrich. Opa. Tem falta. Veja só. A irritação do jogador Heinrich. Com a marcação do árbitro do senhor Stefano Braski. É. Falta em cima do croata Mario Stannett. Vamos ver na repetição do lance. Ele empurra o Mario Stannett por trás. Eu acho que o Parma está mais compacto indo agora para o ataque. o time está começando a dominar a Fiorentina e é isso. O Parma tem que forçar um pouco mais e está forçando. Cobrança de Verão. Olha aí. Pedindo o Sensini. Também o Crespo ali da grande área. É o Verão. Vem pelo alto toca de cabeça. A bola vai para fora. E o pessoal do Parma queria o escanteio. Hernán Crespo fica reclamando dizendo que a bola tocou no defensor da Fiorentina Stefano Crespo. Braski não quer saber de conversa. Vamos ver na repetição a cobrança de Juan Sebastián Verón. É o Torricelli que vai ali na marcação do Hernán Crespo. Eu acho que a bola não bateu nele não. E aí a cobrança do Francesco Togo. Sessini. Agora o Torrice. Lá para o Torrice. Pediu o Verão. Balanão passou ali para o Stanit. Padalino. Toque do Amoroso. Armação agora de Rui Costa. E do português Rui Costa. Torricelli. Edmundo. Batistuta. Edmundo. Olha um dois. Pelo meio. Batistuta. Edmundo. Vai carregando. E a sobra de Buffon. Tabelinho ali. Edmundo. E Batistuta. É a primeira vez na partida em que Edmundo encosta em Batistuta. Coisa que ele deveria ter feito antes. Foi uma tabelinha meio confusa, meio complicada, mas o importante é o seguinte. Quase que houve o gol para a Fiorentina. A oportunidade foi boa. Quase 38 neste primeiro tempo no placar da ESPN Internacional. Fiorentina 0 Parma também 0. Decisão da Copa da Itália. Olha o Vanoli. Agora Flávio. Essa tabelinha do Edmundo com Batistuta foi bem o retrato do relacionamento dos dois na Fiorentina. sempre um relacionamento confuso e complicado. Os dois nunca se entenderam nem dentro de campo nem fora de campo. São dois belos jogadores, mas Edmundo realmente não gosta muito de Batistuta e a recíproca é verdadeira. Aí o Vasco só esperando, né? Chega do Edmundo. Vasco que pega hoje o Goiás para a Copa do Brasil. Jogo difícil. Alistante na batida vai para longe ali. Tranquilidade para o Francesco todo. É, não houve perigo nenhum. Agora parece que já há alguns jogadores do Vasco que não estão muito satisfeitos com a chegada do Edmundo porque ele vai chegar assim como um super ídolo e isso vem provocando ciúmes. se é verdade o negócio não vai dar certo. Olha o Vanoli. Sobra do Cois. Vai levando aqui o da Fidentina à frente o Sandro Cois. Já apareceu só do Sensini bem no lance. Opa, tem falta em cima do Sensini. Foi ali o Edmundo que pegou o Sensini. Ele fica bravo. Olha aí a confusão. Edmundo se desentendeu primeiro com o Sensini e depois com o Rian Sebastião Verón. Quer dizer, o negócio dele é com os argentinos. Ele já não se entende com o batituto do seu time quanto mais com os argentinos do outro time. É, depois chegou o Verón ali e tomou as dores do Sensini. Agora quem ficou bravo foi o Edmundo. Manda aí mais uma vez pra você o lance. Ele pegou o Sensini e o Edmundo, hein? Stannit. Verão. Em cima do Padalino. Edmundo. Acabou perdendo. Mais uma vez o Edmundo jogou na frente. Batistuto do toque de primeira deu de graça. Turran. Torrentiel jogou na frente. Muraco na zaga do Parma, hein? Está valendo. cruzamento vem pelo meio. Edmundo e a presença do Sensini na categoria. É, Edmundo não conseguiu dominar a bola. Flávio, acontece o seguinte, o Gabriel Batistuta marca muitos gols agora. Há também lances que ele mata completamente porque ele não é um jogador de muita habilidade quando está fora da área. Ele é um jogador oportunista. Isto sim. E aí o toque foi dele ali. Pelo alto Gabriel Batistuta o capitão da equipe da Ferentina. E o jogo agora fica um pouquinho mais aberto. Você vê o pessoal do Parma discutindo com o árbitro Stefano Braski. É, faltou um bom toque de muito para controlar esta bola. o Sensini acabou chegando e saiu com a bola dominada. Esse aí é o Buffon, goleiro da equipe do Parma. Passou a quinta temporada no Parma, o Buffon. E aí o Stanley recebeu o amarelinho, hein? É o segundo amarelo da partida e os dois contra o Parma. Estamos aí com imagens do estádio Artemio Frank, Florença na Itália. Decisão da Copa da Itália. Ferentina e Parma vai empatando zero a zero. Vai lembrar o amigo da ESPEN que no primeiro jogo aconteceu o empate e Ferentina um, Parma também um. Edmundo contra a golpe da equipe da Ferentina. Ainda ele, jogou na frente. Já subiu a bandeira. É, o Gabriel Batistuto estava impedido realmente. O Gabriel Batistuto adiantou-se antes da hora. Valeu, Verão. Bogossian. Chegou bem ali o Rápica. É o Buffon. Quase 43 neste primeiro tempo. Stanic. Foo zero. Stanic. Marcação ali do Hermit. vem cruzamento. Tocou no Hermit. É no Stanic. Dois a marcação agora. Ponto aquele calcanhar, hein? É o Foo zero. Vem cruzamento para o baixo. Crespo. Balanço! E é do Parma. Que golaço. Crespo, camisa número nove. Agora, Parma um. Fiorentina zero, Werneck. Golaço, Flávio. Gol de categoria. Gol de jogador que realmente tem habilidade, tem inteligência. Grande jogada do Fuzer pela direita. Vai dar a bola para o Hernan Crespo e ele faz de letra. Beleza de gol. Beleza de gol. O Francesco todo, esticou-se todo com seu metro noventa e seis e não conseguiu chegar nessa bola. Belíssimo gol do Hernan Crespo. E eu acho merecido esse marcado para o Parma porque eu já vinha falando o Parma aos poucos começou a chegar mais a ser mais perigoso. Já tinha até uma bola no travessão. Olha aí, na soma de resultados, Parma, dois a um para cima da Fiorentina. Olha o beleza ali o gol do Crespo, hein? E Hernan Crespo agora tem vinte e sete gols ao todo nesta temporada no futebol italiano. Tem mais gols em todas as competições do que Gabriel Batistuto. Gabriel Batistuto é o artilheiro da Série A. Olha o Verão, hein? Jogou na frente e abre o Crespo. Vai cruzamento, tocou na zaga. Chegou bem ali o Thomas na marcação e o escanteio que favorece aqui para o Parma. Olha aí, no intervalo dessa partida você vai ficar com uma reportagem especial, uma prévia aí, nos jogos de Milan e Lazio, jogos que vão acontecer no próximo final de semana, isso pelo campeonato italiano, dos equipes que brigam pelo Scudetto. Vai ter muito fechado ali o Verão. Ela não houve perigo nenhum na cobrança desse escanteio. Então chegamos ao fim desse primeiro tempo. Vamos ter apenas um minuto de acréscimo. Eu acho esse marcador merecido para o Parma. Olha aí o Verão. Tem um jogador caído ali da equipe da Fiorentina. É o Torricelli. Quase 46. Neste primeiro tempo, Parma 1, Fiorentina 0. O de Crespo. Crespo, que é o artilheiro dessa Copa da Itália, agora com 6 gols. Aí está. Chegamos ao final desse primeiro tempo. o Parma vai batendo a equipe da Fiorentina por 1 a 0. Gol de Hernan Crespo, camisa número 9. Faremos um pequeno intervalo e voltaremos na sequência com mais da Copa da Itália. Decisão. O Parma vai ganhando da Fiorentina 1 a 0 e vai conquistando o título. E a Aspia, o melhor do esporte, é aqui. O título ficaria com a Fiorentina. Agora a Fiorentina está obrigada a empatar. O jogo desse caso iria a uma prorrogação e se o Parma fizer o segundo gol, aí então não há mais nenhuma possibilidade de prorrogação. Se a partida terminar em 2 a 2, o título fica com o Parma. Vamos para o segundo tempo. O de Fiorentina em Parma é uma comparação dos atacantes. Edmundo teve duas finalizações, nenhuma delas em gol. 20 toques ao todo na bola. Henrico Queza 24 toques na bola. Henrico Queza aparecendo bem pelo time do Parma. Edmundo um pouquinho apagado pela Fiorentina. Para você que chegou agora aqui, o Parma joga de amarelo e já uma falta acontecendo em cima do Verão. Já subiu ali o sensúlio e você reviu o lance do Verão. e a falta foi do Sandro Cois. É que é um jogador muito duro. Jogador que atua pela faixa central do meio do campo da Fiorentina. Bateu o Verão. Consegue aliviar na zaga da equipe da Fiorentina. Rui Costa. Toga de cabeça aí do Turran. Mais uma vez ele. Verão. É apenas o manual que favorece o Parma. E Flávio, se tivermos o empate de um a um, vamos então para uma prorrogação de 30 minutos e não há a regra da morte súbita. Persistindo o empate, vamos então a decisão de pênaltis. Um a zero. O título é do Parma. O último toque foi no Crespo. Olha o Stanet. Colocou na frente. Ainda ele. O encruzamento é perigoso no segundo pau? Ninguém, hein? É, só faltou alguém ali para aproveitar a ótima jogada de Mario Stanet. E esse é o Torricelli. Marcação ali do Vanoli. Amoroso. Heinrich. Amoroso. Esperou tanto para fazer uma jogada dessa? Agora chegou com muita disposição ali o Mario Stanet. E acabou fazendo a falta. Na bola o português Rui Costa. E jogador do Benfica. Veja a marcação no Turran em cima e bate estuda. No toque de cabeça pelo meio. A batida. Balonço. E é da Fiorentina. No bate e rebate dentro da grande área. Apareceu ali o Thomas Répica. A torcida da Fiorentina faz a festa no estádio Artemio Frank. Thomas Répica empata a partida. Agora, Fiorentina um. Barma, também um. Werneck. É Thomas Répica aproveitando a bola que vem de Elimundo. Elimundo passou a bola um pouco desajeitado, mas ele teve a intenção de realmente retardar a bola para o Thomas Répica. Thomas Répica coloca sem chance de defesa para o Diano Lídio Buffon que se esticou todo. Olha aí, a festa do Répica. E agora no placar da ESPN Internacional. Fiorentina um. Parma também um. Segundo tempo promete. Esse aqui é a violência aí, ó. Batistuta no toque de cabeça. Foi uma boa jogada da Fiorentina. A jogada do Batistuta para o Edo Mundo e o Edo Mundo retardando para a finalização do Thomas Répica que embora meio desequilibrado, chutou muito bem. E este é o único resultado que leva a partida a uma prorrogação. Qualquer gol que sai agora aí elimina a possibilidade de prorrogação. Foi Costa. Escapou do Canavaro. Pelo meio, o Edmundo. Ainda ele. Colocou na frente. Vem cruzamento. Tocou na zaga. Aliviou o Canavaro. Verão. Ali com o Chiesa. É sobra de Sensini. Quase cinco minutos neste segundo tempo. O Florentina vai empatando com o Parma 1 a 1. Decisão da Copa da Itália. E agora, a torcida da Ferentina. Canta. Faz a festa. E a vantagem que tem a Ferentina, né? Joga em casa. Foi Costa. Acabou perdendo. Olha o Vanoli. O balão que chega no Crespo. Badalino. Edmundo. Cadê para o Fuzero. Verão. Achou espaço. O Vanoli. O encruzamento perigoso. Toca na cabeça do Chiesa. Crespo no giro. E jogou para fora. É, o Francisco todo fica reclamando da liberdade que deram ao Hernán Crespo, que é realmente um excelente jogador, né? Você vê que ele quase não apareceu no primeiro tempo. No finalzinho marcou um belíssimo gol de letra. E agora tenta essa bicicleta. A bicicleta sai torta, mas de qualquer maneira foi um bom esforço. E aí a cobrança do Fuzero. A sobra de Turran. Jogando com Buffon. Subiu o Verão. Não achou nada ali o Verão. o Verão. O Verão. O Verão. O Verão. Olha, a falta aconteceu e favorece o time na casa. É, vamos lembrar também, Flávio, que durante muito tempo na Série A desta temporada parecia que o título seria ou da Fiorentina ou do Parma. Os dois chegaram a estar na liderança, alternando-se da liderança, mas agora a decisão ficará entre Lázio e Milan. Diferença de um ponto, né? Lázio para o Milan. E aí o Milan, por sua vez, tem sete pontos já de vantagem sobre a Fiorentina. E o Parma vem dois pontos atrás. Adalino. Isso passou o Amoroso. Oi Costa. Amoroso. Edmundo, bom lance, hein? Batistuta. Chegou Torricelli com o Edmundo. Vem cruzamento. Ele via a zaga. É, Edmundo tentava Heinrich, que penetrava por trás de Gabriel Batistuta. Esse é o Sandro Cois. Deixou para o Rui Costa. E agora a Fiorentina cresceu na partida. Opa. Fica reclamando aí o Batistuta. Queria a falta. Deu sequência ali o árbitro. Só faltou ali o Batistuta dar um amarelinho para o árbitro. É, se ele não tomar cuidado vai acabar ganhando um amarelinho. Porque o juiz é de opinião, pelo menos tem mostrado que o Gabriel Batistuta se joga nessas faltas. Procurando cavar uma infração contra o adversário até um cartão amarelo. Lucensini. Opa, tem falta ali. Falta aqui, favorece a equipe do Parma. Aí o banco do Parma. Nista, Mussi, Apolone, Fiori, Abel Balbo, jogador importante argentino que também sabe fazer muitos gols. A última hora o Parma ficou desfalcado de Orlandini no banco. Vocês podem ver que o banco do Parma tem poucos jogadores. E este é o banco da Fiorentina com o Maredini, o goleiro filicano, Bide, Cafetini, Espósito, chuta muito bem, jogador, jogador muito rápido, Oliveira e Robiatti. Outro jogador que chuta muito bem. Padalino. Em cima do Canavaro. Matou mão ali, o Fuzé. Batistuta. Rui Costa. Chegou na bola. Escapou ali do Vanoli. Aí do Rui Costa. Bolonça, hein? Mas a festa para cima do Vanoli vem cruzamento por baixo. Cecília ali com o Mufon. É, exagerou o Rui Costa, né? Poderia ter feito cruzamento antes. Campeonato Espanhol, Mallorca e Zaragoza. Domingo ao vivo para você. Transmissão começando 1h55 da tarde, horário de Brasília. Esse é o Heimlich. Mudou o jogo. Torriti ali. Tentativa ali com o Batistuta. Bogostinho. Crespo. Ele vai atrás, hein? Chegou ali vendo ali Frantisco todo. E aí a sobra ficando para o Vanoli. Viu buscar o Verão. Fazer 10 minutos neste segundo tempo. 1x1 até aqui. Ferentina e Parma. Olha o Verão. Tentava a jogada ali com o Stannit. Pernas aí. Arremesso que favorece a equipe visitante o Parma. Fuzero. Stannit. Vem cruzamento. É para o Crispo. Ele valeu para Dalino. Bogostinho. Verão. O Zé. Verão. Vai bater, hein? Pé direito. Pegou o Frantisco todo. E bomba. É, dava para ver claramente, né? Que ia sair o chute. Ele bate muito bem. Olha lá agora a briga. Do Quiesa. Conto. Ele pintou o amarelo, hein? Parece que o amarelo foi para o atacante. O Quiesa. E também para o goleiro. Francisco Todo. É o primeiro amarelo contra a Fiorentina. Cobrança de Verão. Matheus aberto do Acre de Cabeça. Francisco Todo. Chegou bem ali o Carnavalo. É, a oportunidade era magnífica. Mas acontece que o Carnavalo cabeçou exatamente onde estava o Francisco Todo. E vocês veem aí, eu já falei, esse jogador chuta muito bem de longe. A Fiorentina não pode dar espaço para o Juan Sebastião Verão. E depois a briga do Quiesa com o Todo. É, por isso o amarelo, portanto, para o goleiro do Francisco Todo, né? O Quiesa também recebendo o amarelinho. Verão. Pediu o Crespo. Valeu o Crespo. Na batida. Passou perto, hein? Que bomba ali do Crespo. Que jogador perigoso, hein? Para mim, ele é mais jogador do que o Gabriel Batistuta. E se você comparar todas as competições na Itália nesta temporada, o Hernan Crespo tem mais gols do que o Gabriel Batistuta. Chute cego ali do Crespo. Estamos aí com imagens do estádio Artemio Frank Florença na Itália. Decisão da Copa da Itália. Jogo de volta. Ferentini Parma vai empatrando um a um. Ele já subiu a bandeira ali. O lance com o Edmundo. Verão. Pediu o Fuzero. Lança com ele. Esqueceu a redonda ali. Fuzero, hein? Acabou se complicando. Amoroso. Batistuta. O Equasta. Edmundo. O apoio de Torrechelli. É pra cima ali do Vanoli e também do Bogocinha. Recosta. Vamos cortar a luz, hein? Batistuta. Jogo em cima do Stannett. Edmundo. Pelo menos fica difícil. Edmundo. Aliveu o Stannett. Olha, a presença do Falcone. É, meus que favorecem a equipe do Parma. É, nós vamos ter então uma prorrogação de 30 minutos, se este marcador persistir, sem a morte súbita. E se houver ainda um empate, teremos então a decisão por pênalti. Vê chegando o Parma. Ela foi em cima ali do Padalino. Censine, você antecipou bem. Vai atrás do Vanoli. Crespo. Bogocinha. Fuzero. Sozinho fica difícil. Lançamento é pro Batistuta. E do jeito que ele gosta. Chegou o Censine na marcação. Protegeu bem. E a bola é a do Parma. Tudo acabou em tango. Mais de 15 minutos, neste segundo tempo. Um a um. Até aqui, Fiorentina e Parma. O Crespo anotou para a equipe do Parma. E Tomas Lepka fez o gol da Fiorentina. Fuzero. Apareceu o Verão. Vai na bola ali o Henrique. Edmundo. Bom lance, hein? Rui Costa vai bater. Pé direito, subiu demais. Bom lance do ataque da equipe da Fiorentina. É, bom lance de Edmundo que está aparecendo mais nesse segundo tempo. O jogo ficou mais solto no segundo tempo. Os dois times estão melhores. Essa é que é a verdade. O jogo estava amarrado demais no primeiro tempo. Então, com isso, Edmundo vai aparecendo. Hernan Crespo também aparece um pouco mais pelo Parma, assim como o Henriqueza. Olha, é agitado o Trapatone. É isso ou é o hábito, né? A coisa mais engraçada é você ver um jogo do Roma contra a Fiorentina. Porque o Trapatone é agitadíssimo. E o Zidneck Zeman, o técnico do Roma, parece que nem é com ele. Fica inabalável. Não se move, né? Olha o Canavaro. A sobra do Parma não está valendo, não. Caiu ali o bate-gol, tem falta. O Banco do Parma não gostou da marcação do árbitro. Você já viu o lance. O anola ali que subia com o Batistuta. É uma falta que favorece a equipe da Fiorentina. A cobrança de Rui Costa. Olha o Turrani, a marcação em cima do Batistuta. Brinca boa. Peloto, toca de cabeça. Balançou! E é da Fiorentina no vira-vira. Sandro Coes, camisa número 14. De bola parada. Agora a Fiorentina 2. Parma 1, Werneck. Cobrança de Rui Costa muito boa. Sandro Coes pulando ali no meio de três jogadores do Parma. Conseguiu desviar do Jean-Louis de Buffon. Com isso está garantido que não haverá prorrogação. Se o Parma empatar esta partida, o Parma ficará com o título. E mais uma vez aí, Werneck. De bola parada. Fiorentina marca o seu gol. Exatamente. Agora qualquer empate dá o título ao Parma, hein, Flávio? Só a vitória dá o título à Fiorentina. Olha aí, o Jack Gore. Presidente da Fiorentina satisfeito. Fiorentina 2 a 1 para cima do Parma. Estamos à marca de 17 minutos neste segundo tempo. E parece que o Stefano Tanzi, o presidente do Parma, deu ordens ao Alberto Malesani para hoje se trajar um pouco melhor, né? Porque o Alberto Malesani está ali com o seu terninho, aliás, com o escudo do clube. Não está de gravata, mas está bem vestido. Em geral, ele parece um mendigo. Está sempre de macacão, descabelado, com a barba grande. Hoje fizeram aí uma produção no Alberto Malesani. Olha o Verão. Alevei a zaga. Turran. Está em jogador caído ali do Parma. Hum, escorregou o Sensino. Olha o Turran. Ela não vale mais nada. Fiorentina 2, Parma 1. E o Parma vem chegando. Olha o Fuzé, colocou na frente. É para o Crespo. Tentou chegar na bola a presença ali do Francisco Tudo. Você já vê aí o lance do ataque da equipe da Fiorentina. O gol do Coice. Olha, é a Sensini quem estava no lance. O Sandro Coice conseguiu a cabeçada antes que o Sensini chegasse na bola. Havia, aliás, três homens, pelo menos, do Parma ali. E o Sandro Coice conseguiu ganhar no ar. Todo mundo ali preocupado e marcaram o Batistuta, né, Werner? É, dava um empurra, empurra entre o Turran e o Batistuta. Uma coisa incrível dentro da área. Aliás, o que se passa dentro da área em cobrança de escanteio e cobrança de falta como esta agora é uma grandeza, né? O juiz não fazia nada, não tomou a menor providência. E agora a falta aconteceu. Repetou o cartão amarelo aí para o jogador da equipe da Fiorentina, que chegou duro no lance. O Hermann. Amarelinho para ele. Falta aqui favorece a equipe do Parma. Vai perdendo. Dois a um. Olha a confusão dentro da grande área. Botou até o Batistuta para marcar. Bateu o Verão. Alivia a zaga. Vai levar a mão ali na batida. Kiesa pegou tudo. Agora o Rui Costa. Chegou aliviando. Kiesa encheu o pé. Infelizmente a bola foi exatamente onde estava o Francesco Togo. Tem mais Parma. Olha o Crespo. Chegou na bola. Atrás Heinrich. É o Parma. Vai para cima. É o Kiesa bate muito bem, né? Francesco Togo vinha no lance. Vinha de encontro à bola e conseguiu a defesa no puro reflexo. E aí o dois a dois, né? Vandeca é suficiente para o Parma. É suficiente. Qualquer empate agora dá o título ao Parma. Por causa dos gols marcados no campo do aniversário. Daí foi o título e marcou apenas um gol quando julgou no campo do Parma. Aquele empate de um a um. Olha o lance com o Verão. E o Cois. É mais uma falta que favorece a equipe do Parma. Na bola o Verão. Veja a marcação em cima do Kiesa. É o Falcone que fica acompanhando o Kiesa. Dois homens na barreira. Olha lá. Aquilo que eu falava, né? O que se empurra dentro da área é uma coisa incrível, né? O Mário Stannett está com o cartão amarelo. Vamos tomar cuidado. Olha aí. O Turan chega ali. Conversa com o árbitro. Ele pede paciência ali. Tranquilidade. Ah, o Stannett. Olha só a jogada. Foi o Heinrich. O Heinrich com o Stannett. O juiz vai lá pedir calma ao Mário Stannett. Fazer um apelo a ele. Olha a batida. Francesco Touldo. Vem para o baixo. O giro. Crespo. Consegue aliviar Torricelli. E lance, hein? E sequência da equipe do Parma. Olha só o Francesco Touldo. Turan. Vem pelo alto. Protegeu ali o Falcone. Verão. Vem pelo Verão. Mudou o jogo. Turan. Escapou ali do Rui Costa. Vem pelo Turan. Verão. Ganhou a dividida ali o Verão. Parece que complicou, hein? Carnavalho. Carnavalho chegando mais atrás com o Buffon. Turan. Tão de graça. Oi Costa. O Edmundo. Opa! Não sei para cartão, hein? Amarelo para o Sensini. Que pegou o Edmundo. Já temos um, dois, três, três, quatro cartões amarelos contra jogadores do Parma. Sensini, Stanit, Verão e Chiesa. Dois contra a Fiorentina. Todo e Heinrich. Falei o que você falava, Verão. O número de cartões. Olha, o juiz demorou muito a dar cartões. Agora começou a dar. Vai mexer o Parma. Vai entrar o Fiore, que aliás estava com a sua escalação prevista. É, ele estava com a escalação prevista. O Mário Stannis deveria começar a partida no banco. Aconteceu o contrário. Mário Stannis começou, agora entra o Fiore. Eu acho que o técnico Balesani resolveu tirar o Stannis, porque ele já está com o amarelo e está muito exaltado. Heinrich, pegou muito mal. É apenas tiro de meta que favorasse a equipe do Parma. Decisão da Copa Amstel. Copa da Holanda, Ajax e Fortuna se tarda. Dia 13 de maio, ao vivo para você, aqui pela ESPN Internacional. Crespo. Iesa protegeu bem. Levando, olha, o cruzamento é perigoso. Tudo. Chegou bem na bola. Fuzero. Olha a pressão na equipe do Parma. Toca do Fuzero. Bogocin. Verão. Fuzero. Bem cruzamento. Ele viu o Torriti ali. Olha o Sensini com o Canavaro. Bom, agora vamos ter uma pressão muito grande do Parma. Começamos com 25 minutos do segundo tempo. O que se vai ver a Fiorentina explorar apenas o contra-ataque com o Edmundo e o Batistuta. A tentativa ali foi do Kiesa. Turran. Kiesa. Bom lance. Vem cruzamento para o Crespo. Toca de cabeça. Balanço. E é do Parma. Vanoli. Camisa número 24. O aviãozinho do Bufon. Parma empata a partida agora. Fiorentina 2. Parma também 2. Werneck. Flávio, grande jogada do Henrico Kiesa, hein? Penetrou aqui pela direita. Fez o drible e o cruzamento perfeito. O cruzamento dele foi uma maravilha para a penetração do Vanoli. Olha lá. O Vanoli quando cabeceou o gol já estava definido. Não havia nada que o Francisco todo pudesse fazer. Com este resultado o título é do Parma. Agora quem precisa fazer gol é a Fiorentina. A partida está muito boa. Ficou muito boa no segundo tempo. Que cruzamento do Kiesa, hein? Belíssima jogada do Kiesa. Matou a defesa da Fiorentina completamente. 2 a 2. 3 a 3. Na soma de resultados. 26 minutos neste segundo tempo. O Vitoque ali do Batistuta. Ele disse que não. Olha só. E agora o auxiliar ali vai ser homenageado pela torcida da Fiorentina. E vocês podem ver que o Vitório Tchek Gore ali de gravata vermelha não está nada satisfeito. Mudou sua expressão ali do Tchek Gore. O Leão Falcone ganhou do Kiesa. Sandro Kiesa. Sandro Kiesa. Toritiali ganhou o arremesso lateral. Rui Costa. Acabou perdendo aí. Crespo. Verão. Forou zero. Escapou o Verão. Vem cruzamento. É para o Crespo, hein? O tacar em cabeça e chegou para fora. É uma jogada consciente do Juan Sebastião Verão procurando a penetração do Hernan Crespo. Mas o cruzamento saiu com muita força. Quando chegou ao Crespo ele já não tinha mais andar. Olha aí a presença do Fábio Cannavaro na zaga da equipe do Parma. Deu de graça. Toritiali. Edmundo. Chegou ali o Sensini. Turran. Esse é o Thomas Repka. Ravich. Rui Costa. Opa. Agora tem falta, hein? Em cima do Batistuta. É dali uma falta muito perigosa para a cobrança do Batistuta ou do Rui Costa. Eu prefiro o Rui Costa na cobrança. Você revê o lance. Sensini ali que chegou duro em cima do Batigul. É uma grande oportunidade para a equipe da Fiorentina. Estamos aí na marca de 29 minutos neste segundo tempo. Preocupação do Buffon. Então o Batistuta já está ajeitando a bola. Dessa distância o Batistuta pega com muita força. O Rui Costa bate mais na colocação e no efeito. Para ele é melhor um pouquinho mais perto. E demora, hein? Para a cobrança. É, a barreira do Barba não quer ouvir o árbitro. Isso é um velho problema do futebol. Jamais será solucionado. A barreira nunca fica na distância de 10 jardas, 9 metros e 10 centímetros. Batistuta na batida. Pegou no Sensini. Não havia a distância mínima para a barreira. E o Júlio não faz nada. Olha o amoroso, hein? Caiu ali, não houve nada. A FIFA fica se preocupando com coisas como... Vamos lá, Flávio. É o resumo Kodak dessa partida. Crespo, o Réptico, Cois e Vanoli. Os artilheiros até o momento dessa partida. Kodak, fotografe e Valen. Vai você, Wernicke. É, a FIFA fica se preocupando com perfumarias. Tipo, não quer que se diga morte súbita. Quer que se diga o gol de ouro. Bobagem. Morte súbita é uma expressão que define muito mais o que é você marcar um gol que define uma partida na prorrogação. Entretanto, coisas fundamentais para o futebol, como a distância da barreira. Porém, isso a FIFA nunca resolveu. Ela é a presença do Francesco Todo. Tem pressa. Edmundu. Achou o Torriti ali. Ela não chegou no Batistuta. Verão. Tocou no Torriti ali. O Anóquio favorece a equipe do Parma. Cobrança do Vanoli. E a torcida da Fiorentina dizendo impropérios para o Paulo Vanoli. Que ele estava demorando para cobrar. O Torriti ali. E alguém aí está gritando o nome do Oliveira. Vamos ver se ele entra. Fiorentina está precisando de um gol. Dois a dois. Dá o título a equipe do Parma. Batou o Rui Costa. Torriti ali. Rui Costa. Esse é o Padalino. Realmente. Já começou. Bem recuando o Parma. É o Parma que ia aguentar agora esses 14 minutos que tem aí pela frente. Esse é o Fuzero. Verão. Opa. Pegaram o Verão ali. Mandou seguir. O senhor Stefano Braski. O Parma que tem um bom saldo de gols na sua campanha na Série A nesta temporada. 51 a favor. 32 contra. Portanto temos aí 19 de saldo. Melhor do que o saldo da Fiorentina. Tem 52 a favor e 36 contra. Veja a tranquilidade do Buffon. E aí o Batistuta. Capitão da equipe da Fiorentina. É a dificuldade agora para a Fiorentina. É que justamente a defesa do Parma é uma boa defesa, né? Juntamente com a defesa do Juventus. Eu ia dizendo que a que menos sofreu gol. A defesa que menos sofreu gol na Série A nesta temporada foi o Lázio. Mas logo em seguida veio o Parma e a defesa do Juventus. Olha aí o Vaneco. O Oliveira já está ali se preparando para entrar. Opa, pegaram aí o Torricelli agora, hein? Foi o Carnavalho. A cobrança é de Rui Costa. Olha aí o lance mais uma vez para você, para um outro ângulo. Carnavalho com Torricelli. É, você falou que o Robiatti talvez entre. Não, Oliveira. Ah, Oliveira. E Mussi também preparado para entrar, mas pelo time do Parma. Ele que jogou na Copa de 94 na final contra o Brasil. Segunda alteração na equipe do Parma. Olha aí o Brasil usando o Mussi com a camisa número 14. Deixou gramado o Verão. Entrou o Mussi que é basicamente um jogador de defesa. Atua também no meio do campo, mas é bem mais defensivo do que o Juan Sebastián Verón. Quer dizer, o Alberto Manecani quer segurar esse resultado agora no finalzinho. E agora o Oliveira. Na Ferentina. Estou gramado o Sandro Cois. Camisa número 14. Entrou o Oliveira. É, me parece uma boa troca do técnico Trapattoni. Porque o Luiz Oliveira tem muito mais capacidade de fogo do que o Sandro Cois. Bateu o Rui Costa. Ali viu ali o Vanu ali. Heinrich. Colocou lá dentro. Olha o Buffon, hein. A bola é dele. Chegamos na marca de 35 neste segundo tempo. No placar da ESPN Internacional. Ferentina 2, Parma também 2. Decisão da Copa da Itália. Resultado que vai dando título ao Parma. Que bobeira do Padalino. Olha o Torricelli. Padalino. Falcone, deixa eu passar. Oliveira. Oliveira. Padalino. Faz a inversão do jogador Heinrich. O Rui Costa. Vai atrás o Batistuta com o Turran. Ele viu agora o Sensini. Sentiu o Batistuta. Amoroso. Amoroso. Torricelli. Tenta chegar aqui. Vida a Fiorentina. Pois Oliveira. O troque. Edmundo. E saiu a bicicleta. É na hora que Edmundo começou a sair a bicicleta. O Cannavalo já ia chegando de cabeça. Tem mais Fiorentina. Amoroso. O Rui Costa. O Lema tira. Subiu demais. Uma bomba ali de português. O Rui Costa. Olha, eu acho que uma boa substituição para o técnico Fiorentina seria a entrada do Robiart. O jogador que chuta muito bem. Você viu agora uma boa finalização do Rui Costa. Neste finalzinho a Fiorentina vai precisar disso. O Bascate você confere aqui na ESPN. México e Porto Rico. Na sequência, hein. Depois dessa partida. Fiorentina e Parma. Rui Costa. Caiu ali o Rui Costa. Tem falta do Fuzero. Isso vai ver o lance aí. Na chegada do Fuzero. Em cima do Rui Costa. 37 nesse segundo tempo. Olha aí. Mais uma jogada de bola parada para a equipe da Fiorentina. Carnavalho ali fica vigiando. O Edmundo. Rui Costa. Pelo alto. Buffon é dele. Tranquilo Buffon. Edmundo com 33 toques na bola. Duas finalizações. Nenhuma finalização em gol. É rico queza com 36 toques. Quatro finalizações e uma finalização em gol. Vai levando a vantagem Henrico Chiesa. Que aliás fez o... A jogada toda. Que permitiu o empate. Da equipe do Parma. Através de Paulo Vanoli. É, agora o Vanoli fez a volta ali em cima do Oliveira. Olha o Crespo. Caiu tem falta. Falta em cima do atacante Crespo. Da equipe do Parma. Crespo que está com 25 anos. Ex-atacante da equipe do River Plate. Não tem praça aí. A equipe do Parma. 2 a 2. Quaseu 39 neste segundo tempo. Tem falta ali, hein? Falta a favora essa equipe da Ferentina. E na soma de resultados, 3 a 3. E título para o Parma. E qualquer falta agora, qualquer interrupção, favorece o time do Parma. Porque o tempo vai passando. Olha lá, Bilbao. Oliveira. Perdeu o nome nada, hein? Bobeira ali do jogador da equipe do Parma. É o Torricelli. Oliveira. O 2 com o Torricelli. Colocou na frente o Torricelli. Chegou na bola. Edmundo. Vai abrir, hein? Pra bater. Demorou demais. Jogou na frente. Rui Costa. É pro Torricelli. Agora sim, vem cruzamento. Demorou baixo. Sem cine. Chegou a liviana. Edmundo procurou a finalização. Viu que não tinha condição. Prendeu a bola. Acabou fazendo um bom passo. Vamos ter alteração na equipe do Parma. Bom, é a substituição direta de um centroavante por outro. Hernandes Crespo, na minha opinião, mais jogador do que o Abel Balbo, mas deve estar cansado. Abel Balbo sempre perigoso também. Portanto, foi a terceira alteração na equipe do Parma. Olha o Buffon. No alto é dele. Usamos a marca de 40 minutos neste segundo tempo. É, o Parma não pode trocar mais ninguém. A Fiorentina só fez uma troca até agora. Olha aí o Balbo. Esse é o Francisco Toto. Padalino. O que o da Fiorentina joga no final de semana contra o Sampdoria. Isso pelo campeonato italiano. Já o Parma enfrenta o Inter de Milão. Heinrich. Edmundo. Marcação do Turran. Pelo meio. Luiz Oliveira. Batistuta. Limpou o lance. Não conseguiu bater. Uma grande jogada ali do mundo para Batistuta, hein. Valeu contra-golpe do Parma, hein. Vem chegando com velocidade. Pelo meio, o Balbo. Luzamento é pra ele. Tocou no Padalino. Valeu a intenção, hein, do Kiesa. E não tem pressa ali o Kiesa. Quase 42. Neste segundo tempo. Coisa 2 vai dando o título. Nessa Copa da Itália. A equipe do Parma. E o Parma procurando gastar o tempo. Batou o Kiesa. Ninguém, hein. Bom, de qualquer maneira, ele ganhou mais alguns segundos. Com essas substituições todas que tivemos aí, Flávio, vamos ter uns 3 minutos de acréscimo. Vamos ver se a Fiorentina ainda consegue chegar à vitória. Batistuta. Batistuta. É só pra ele. Carnavaro. Tem que prender. Tem que prender. Balbo. Pelo meio e cima ali do Francesco todo. É sob a bandeira, né. Estava impedindo o Kiesa. 43 minutos neste segundo tempo. Luiz Oliveira. Marcação no Vanoli. Falcone. Edmundo. Pediu o Torridiali. Aí no Edmundo. Amoroso. Bom lance do Rui Costa. Bem cruzamento. Rui Costa. Perigoso. Olha o toque de cabeça. Luiz Oliveira. Raimlich. E a sobra do Turran. Fica reclamando ali o Batistuta. E agora o Turran chegou atropelando. Uma bela jogada. De Rui Costa pela esquerda. Só que o Luiz Oliveira errou no mergulho. Edmundo. Errado, hein. Contra golpe da equipe do Parma. Pediu o Balbo. Lança é com ele. Marcação do Repka. Prende bola Balbo. E faz o certo. Já chegou ali o Padalino, hein. Repka. Amoroso. Achou o Torricelli. 44 minutos nesse segundo tempo. É o desespero da equipe da Fiorentina. Amoroso faz o giro. Luiz Oliveira pra trás. Edmundo. Balanucos chegou no Rio Costa. Se defende como pode aqui pelo Parma. Edmundo. Torricelli vem cruzamento. Torricelli vem cruzamento. Canavaro, Alivia. Amoroso. Lepka. Amoroso. Luiz Oliveira. É com o Edmundo. Entre três. Batistuta na batida. Chegou pra fora. É, era a oportunidade. Talvez a última oportunidade para a equipe da Fiorentina. Mas Batistuta finalizou mal. A bola vai sobrar fora da área. Ele pega torto. Saiu sem perigo nenhum para o Gianluigi Buffon. Alberto Balessani sofrendo no túnel do Parma. Após o final dessa partida. A gente faz um pequeno intervalo. E volta com a apresentação do troféu. Ao campeão. Dessa Copa da Itália. Vai dando o Parma com esse 2x2. Batistuta com Edmundo. Olha o Censini. Tomas Lepka. Mudou o jogo. Fazer 46 nesse segundo tempo. Torricelli. Marcação é do Vanoli. É do Torricelli. Olha o Turran. Batistuta. Opa, tem falta ali. Foi empurrado ali o zagueiro da equipe do Parma. É, o tempo vai passando. Realmente o Parma parece que vai ficar com o título. Vamos rever o lance. É, a Oliveira faz a falta em Lilian Turran. Empurra por trás. Aí começa a equipe da Fiorentina. Falcone. Luiz Oliveira. Aliveou ali o Turran. Olha o Vanoli. Chegou ali o Rui Costa. Apenas arremesso lateral. E favorece a equipe do Parma. Já estamos aí com dois minutos além do tempo. E o certo é a jogada, hein? E o Vanoli recebeu o amarelo. Olha o Fuzé. Chance para a batida. Bola vai para fora. Que bomba. Chegou com vontade ali o Fuzé. Bom, Flávio. Estamos chegando ao fim da partida. Uma boa partida no segundo tempo. Empate de dois a dois. O Parma vai ficando com o título. Para mim, mereceu o Parma. A Fiorentina fez dois a um através do Sandro Cois no segundo tempo. Com dezesseis minutos. E procurou defender o resultado um pouco cedo demais. Aliás, é um mal, né? Do técnico Giovanni Trapatone. Ele já fez isso outras vezes. E os resultados não têm sido bons. Me lembro até de uma ocasião em que ele tirou o Edmundo. O Edmundo saiu indignado. Entrou depois o Bartelti pelo Roma. E virou a partida. Aí está. Final de partida. Partida Parma campeão da Copa da Itália. Com esse empate de dois a dois no estádio Artemio Franck. E o Parma acaba conquistando a Copa da Itália. Lázio foi campeão nessa Copa da Itália. Na última temporada. Agora o Parma é o novo campeão. O Parma que está numa grande temporada. Na semana que vem vai decidir a Copa da UEFA contra a Olimpíada de Marsella. E agora é campeão da Copa da Itália. Está classificado de qualquer maneira já para a próxima Copa da Itália. Perdão. Da UEFA. E provavelmente o Parma se classificará para a Liga dos Campeões da UEFA. Caso em que vai abrir uma vaga na classificação para a Copa da UEFA. Giovanni Trapatone dando as suas entrevistas. Alberto Malescelli muito satisfeito. Porque é o primeiro título de sua carreira. Giovanni Trapatone já tem 20. E aí está o técnico campeão. O Malescelli. A gente faz um pequeno intervalo. E volta na sequência com a apresentação do troféu para a equipe campeã. A equipe do Parma. Nesse 2x2. Empatando com a equipe da Ferentino no estádio Artemio Franco. E Aspien. O melhor do esporte é aqui. Voltaremos na sequência. Estamos de volta com imagens do estádio Artemio Franco. Florença na Itália. Ferentino e Parma empataram 2x2 nessa decisão da Copa da Itália. O título portanto ficando para a equipe do Parma. Por ter marcado mais gols fora de casa. Ivernac. O Parma foi melhor equipe nessa partida contra a Ferentino. Foi melhor no campo do adversário. Torricelli muito satiado. Dando entrevistas. Depois deste empate que foi uma derrota para a equipe da Fiorentina. Fiorentina que estava liderando o campeonato italiano na verdade. Caiu. E o mundo vai voltar para o Brasil sem um título na Itália. Deia Taça. Sensino e Arginal Taça. Parma campeão da Copa da Itália. Segundo título do Parma na Copa da Itália. O primeiro desde o ano de 1992. Decepção para a torcida da Fiorentina. Você falou Flávio. Que a Fiorentina estava pintando este ano muito bem no campeonato italiano. Na liderança. Aliás o Parma também chegou a ocupar a liderança do campeonato italiano. Estava muito bem. E as duas equipes falharam nesta reta de chegada. Permitindo que o Lázio e o Mila escapassem. Vai saindo o Giovanni Trapattoni. A Fiorentina começou a cair de produção. Aliás a partir daquela contusão de Gabriel Batistuta. E da ida de Edmundo para passar o Carnaval no Brasil. A partir daí nada deu certo para a Fiorentina. Naquela ocasião Edmundo foi muito criticado pelo Batistuta. Por se ausentar. Justamente quando ele e Batistuta estavam machucados. O ambiente já não era muito bom. Edmundo depois resolveu que realmente para ir o melhor. A voltar para o Brasil. Deberá estar chegando ao Rio de Janeiro. No dia 24 de maio. Festa do Parma. Em pleno estádio o Artemio Franck. O campo da equipe da Fiorentina. É interessante o Varnaca que a Fiorentina nessa temporada. Jogando em seu campo. 17 vitórias. Agora 5 empates. Ainda não perdeu a Fiorentina. Jogando em seu campo. Mas acaba ficando sem o título da Copa da Itália. É o Roma que também estava invicto em seu campo no estádio Olímpico. Foi derrotado pelo Inter de Milão. Então a Fiorentina continua invicta em seu campo. Não perdeu o título. Voltaremos. Partida suja absolutamente. Mas tivemos aí bastante cartões amarelos. 5 contra os jogadores do Parma.